Recentemente, galera, eu passei um sufoco para poder instalar um Hackintosh para cliente, quase uma semana de serviço, mas depois essa máquina ficou completamente absurda. E o feedback dele foi simplesmente, Gabriel, a minha impressão é que ela é mais rápida que o meu MacBook Pro com i9 e 64 GB de RAM. E essa máquina, na verdade, é... já vou contar para vocês. Você vai assistir esse vídeo inteiro, fazer um mini review dela aqui, algumas opções de compra e tudo mais, mas você pode também pular e navegar aqui embaixo pelos timestamps, pelos capítulos desse vídeo, para a parte que você talvez tenha mais interesse. Mas essa máquina nada mais é do que um Xeon X99 da Dell, exatamente, da Dell, comprada aqui no Brasil com garantia. E a gente sabe que quando é Dell tem uma... tem uma qualidade muito mais superior do que as máquinas dragão chineses, né, que a gente tem que comprar lá do Aliexpress, mas pode fazer um mix de tudo que vocês vão ver que é o composto desse vídeo aqui, então fica até o final. Talvez você tenha caído, né, de paraquedas aqui, se você não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel Luquini e você está onde? Aqui no universo Hackintosh. A maior fonte de informações quando o assunto é Hackintosh, é instalar o sistema MacOS, o sistema da maçã, em um computador não Apple. Mas vamos para a parte prática da coisa aqui. Está aqui um repositório, eu vou deixar esse link para vocês aqui embaixo, caso vocês queiram consultar mais detalhes e tudo mais. Mas este cliente em específico, ele está com esse Dell Precision, em Dell não, né, esse Dell Precision, Workstation Dell Precision T5810. Ele já fez o upgrade para um E5 2696v3, com 128 GB de RAM, usando 8 pentes de 16 GB e uma 5500 XT. E aqui embaixo, notem que tem um overview, mas esses overviews aqui eu já vou passar para vocês detalhadamente aqui. Por quê? Porque aqui eu já deixei até separado o YouTube, e aqui a gente tem basicamente o overview, que está ali printado, mas eu estou rodando o Open Core Legacy Patcher para ativar o Wi-Fi, ter suporte, Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, com uma placa nativa, para o nosso bom e velho MacOS. Aqui o printzinho, no caso aí, do próprio Nelfat, que traz aqui a informação, MacOS Sonoma 1441, que é a última versão, nessa data em que eu gravo esse vídeo, na data que a gente fez esse Hackintosh, identifica o host como um bom e velho Hackintosh. Aqui o nosso 2696v3, esse cara aqui está com 36 threads, porque ele conta com 18 núcleos, se não estiver enganado, 18 vezes 2 dá os 36 threads. E uma 5500XT, com 128GB de memória. A gente consegue corroborar essa informação aqui, justamente com a Bout de Mac, estou usando uma SMBOS de iMac Pro, ele é de 2017, mas pode dar perfeitamente nessa máquina. E o mais legal, gente, vocês vão ver daqui a pouco, um teste que eu fiz com ela, ela ficou à frente de um Apple M1 Max, em multi-core. Pois é, e é uma máquina de um custo relativamente bem interessante, como vocês vão ver daqui a pouco. O VDA decoder 100% suportado. Todas essas informações, eu vou deixar aqui, mas vocês vão poder consultar nesse repositório. Nós fizemos os testes aqui com o VideoProc, que ele valida justamente os codecs H.264, o HEVC, está tudo com o hardware a céu habilitado, com aceleração por hardware habilitado, tudo verdinho como disponível. E vocês podem ir sempre corroborando essas informações, validando ela com esses prints que eu vou deixando aqui para vocês. Outra coisa interessante, nessa EFI que a gente criou, o som board, ele está funcionando, tanto a parte traseira, quanto a parte frontal. E tem até mesmo alguns repositórios na internet, que, primeiro, roda o sonoma e roda extremamente bugado. Tem problema nas portas USBs. Às vezes não funciona o áudio. São EFIs extremamente genéricas. E aqui a gente construiu, nada mais nada menos, uma EFI 100% customizada, que é o nosso serviço de instalação de Hackintosh remoto. E que esse Hackintosh, de praxe, ganhou, está no topo 10, aqui no maior topo, em primeiro lugar, como o Hackintosh que mais me deu trabalho para fazer a criação de EFI, mas também que trouxe frutos, vocês vão ver aqui, frutos desse desempenho dessa máquina. As USBs estão devidamente mapeadas, inclusive, inclusive, se vocês verem aqui, deixa eu até dar um zoom aqui, a internal, ela não está verde, porque ainda não estava conectado o Bluetooth, depois ele fez a adaptação do cabinho para conectar na USB, ficou 100% funcional. Wi-Fi, o AirDrop, o Bluetooth, enfim, todas as portas USBs devidamente mapeadas, as controladoras que não estão em uso nesse momento foram desativadas, enfim, sempre fazendo a otimização 100% desses Hackintoshs. E aqui eu utilizei a versão 099 do OpenCore, que é a última versão, no momento que a gente criou essa Hackintosh, que no momento em que vai esse vídeo para o ar, que agora é 2 de maio, ainda não é a primeira, segunda-feira do mês, ainda é a versão 099, mas semana que vem já teremos a atualização para a versão 1.0.0 deste carinha aqui. Outra coisa interessante, a Wi-Fi habilitada, aqui o print evidenciando, o OpenCore, o legacy patch, e tudo mais, isso, os benchmarking que eu falei para vocês, vocês podem conferir depois na íntegra aqui, mas pega aqui, Cinebench 2024 Multicore, Olhem isso daqui, ele fez aí 855 pontos no Multicore, e 51 pontos no 5-Core, porque o clock dos íons são mais baixos, só que o Multicore dele, olhem aqui na tabelinha, está à frente do M1 Max, que faz 791 pontos, e é uma máquina muito, mas muito mais cara, que, mesmo que seja um Intel Zion em uma máquina Dell, vocês vão ver daqui a pouco os preços e tudo mais, mesmo assim, é muito mais barato que um Apple M1 Max, no topo aqui, o M1 Ultra, afinal de contas, o Ultra, é como o nome diz, é o Ultra, do negócio todo, então ele está no topo do Multicore, mas está aí, só para vocês terem uma ideia do que essa máquina pode entregar, pode performar, e o mais legal de tudo, se você quer montar esses Intelzinhos, quer montar um dragão chinês com mais qualidade, com peças aqui do Brasil, com tudo pronto, sem, vamos dizer assim, adaptações de placas chinesas e tudo mais, com chipsets C612, que são autênticos, para a X99, você vai ver a opção aqui para você adquirir essa máquina que fica extremamente interessante. Aqui tem um teste, por exemplo, com o Geek Bank, fazendo quase, passando de 11 mil pontos de Multicore, 800, quase 900 pontos de Single Core no Geek Bank 5, tem testes com o Geek Bank 6, mil pontos no Single Core, e o Multicore, 8.300 pontos, enfim, tem diversos testes e vocês podem conferir isso aqui na íntegra com os links que eu vou deixar aqui embaixo. Outra coisa interessante é manual disso aqui. Como é um produto Dell, é um produto decente, vamos assim dizer, a gente tem um manual em português do Dell Precision Tower D5810, está em português como eu falei para vocês, e tem tudo aqui, tem como retirar o outro falante, como instalar o outro falante, tem tudo, como tirar a memória, como acrescentar processador, como fazer troca, tem as fotos, tem diagrama, tem tudo. E a pergunta que eu faço para vocês é, existe X99, dragão chinês, que tenha tudo isso? Talvez você já pense agora, ah, mas isso aqui custa muito mais caro. Gente, o caro é relativamente, relativo, redundante, né? Mas aqui, é uma máquina que tem tudo, tem documentação, tem tudo preparado, é uma máquina Workstation Dell, a gente não está falando da adaptação chinesa nem nada, então o link desse manual também vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem, inclusive os links talvez não caibam na descrição do vídeo e vou deixar sempre fixado no primeiro comentário do vídeo, todas essas informações aí para vocês. Então aqui é a documentação e aqui eu também vou deixar três opções de compra para vocês e aqui eu estou mostrando as três, mas cada uma dessas três vão ter três opções, então vai ser nove opções de compra porque são três lojas que vendem esses setups aqui no Brasil facilmente, a primeira delas com 32 GB de RAM e 240 GB de SSD SATA, a segunda delas com esse cara que vem com 64 GB, a gente consegue ver aqui no anúncio vindo mais para baixo com 64 GB, o mesmo HD, HD SSD e ele vem com uma NVIDIA Quadro que não é compatível com o Hackintosh, logo o primeiro anúncio nem vem com a placa de vídeo, mas pensando em Hackintosh NVIDIA não é compatível, então você vai ter que obrigatoriamente trocar nessa placa de vídeo e a terceira opção ele vem com 128 GB de RAM, os mesmos HDs aqui de 250 GB e a Quadro que você precisa obviamente trocar se você pensa em rodar o Hackintosh e olha, ele custa aqui 3.899 com 128 GB, 3.500 arredondando com 64 GB e 3.000i, ou até arredondar para mais que 3.200 com 32 GB. Aonde é que vocês compram máquinas que tem tudo isso? Processador, fonte, é uma máquina robusta, é um Dell, tem, enfim, tem tudo, as máquinas tem tudo, absolutamente tudo. E vocês podem fazer os upgrades posteriormente de memória, colocar mais memória se você comprar a opção de 32 GB, você pode trocar processador que é igual o seu cliente fez, podem instalar placas de vídeo e precisam instalar placas de vídeo para rodar o MacOS. E eu também vou deixar duas opções aqui, um 2666 V3 que é um custo relativamente interessante com imposto e tudo mais, ele vai custar 70 a 80 reais entregando aí no seu endereço. E também o 2697 A V4, a gente já trouxe ele aqui no canal, ele conta aí com 16 núcleos, 32 threads, ele já é a última geração de X99, ele é o V4, o Brodel, ele vai custar menos de 300 reais, 270 reais aproximadamente com impostos, com entrega, com tudo. E que você pode fazer futuramente o upgrade dessa máquina e ter resultados extremamente interessantes e por um custo também interessante. Vou deixar aqui a memória, caso você queira comprar com menos memória e depois queira fazer o upgrade, mais memória, eu vou recomendar você ou comprar pentes de 8 GB ou de 32 GB. 8 GB é pouco, vamos falar bem a verdade, mas compra aí pentes talvez de 16 GB porque ele vai ficar abaixo dos 50 dólares e vai custar aí, é um custo relativamente interessante, vou deixar os links aqui embaixo no primeiro comentário, caso você queira comprar a opção com menos memória e depois fazer upgrade para 128 GB. Na minha boa e velha opinião, se você já pensa em mais memória futuramente, já compra a máquina com 128 GB de RAM e faz a troca apenas do processador se for conveniente a você, porque a diferença é relativamente pouca e é mais barato comprar essa máquina aqui no Brasil com 128 GB de RAM do que comprar as memórias separadamente depois de ver no AliExpress. Outra coisa interessante, essa máquina não suporta NVMe, mas você pode colocar um adaptador PC Express com slot para NVMe ou até mesmo esse outro adaptador que devem com slot para NVMe mais um SATA no padrão M.2, mas eu particularmente colocaria essa plaquinha aqui e ela custa menos de 50, 55 reais, mas é claro o NVMe que você vai querer colocar e pode variar de 300, 400, vai depender do tamanho que você vai colocar a marca, modelo e tudo mais, mas um bom e velho Kingston NV2 que eu também vou deixar tudo linkado aqui embaixo para vocês, ele custa uma média de 400 reais 1 TB, garantia, funciona perfeitamente no nosso Hackintosh e tudo mais. E por último eu vou deixar aqui o link da placa de Wi-Fi compatível com Wi-Fi, AirDrop e Bluetooth com o nosso bom e velho MacOS, porque a gente sabe que para usar o AirDrop, que é a cerejinha do bolo quando a gente fala em Hackintosh, precisam ser essas placas aqui nativas com o MacOS. E além disso, se você optar por montar essa máquina, pelos cálculos que eu fiz ali, colocando placa de vídeo, comprando às vezes com 128 GB de RAM e tudo mais, ela vai variar, variar, não é um custo fixo, mas ela vai variar ali aproximadamente de R$4.500 a R$5.000 para você colocar a placa de vídeo para rodar. O bom e velho o MacOS como uma R$5.500 que eu deixo o link aqui embaixo para você comprar. Ou você pode comprar placas de vídeo melhores, uma R$6.600, uma R$6.650, que você precisa fazer o fake ad, mas a gente também ensina aqui no canal. Enfim, é um setup extremamente interessante. É para quem precisa de uma necessidade às vezes de mais memória, quer rodar um Intel Xeon e não quer comprar uma máquina chinesa com placas, mas chinesa que, apesar de que a gente já mostrou aqui no canal, funcionam, funcionam muito bem, tem um custo-benefício interessante. Se você quer um X99 de verdade, um Dell, uma máquina robusta e íntegra, está aí a opção para vocês comprarem e eu digo para vocês, e talvez se o cliente estiver nos assistindo o Gustavo que trouxe essa máquina para a gente enfrentar esse desafio e entregar ela funcionando, talvez ele deixe um feedback aqui embaixo nos comentários, mas essa máquina ficou extremamente interessante. Quem comprar essa máquina e assistir esse vídeo aqui, eu vou fazer uma condição especial para o processo de instalação remoto do macOS, um valor aí um pouco mais diferenciado de R$1.350 à vista ou R$1.526 em até seis vezes no cartão, porque existem taxas, existem juros, mas é uma taxa um pouquinho diferenciada de valor para fazer o processo de instalação do que o valor completo de instalação dessa máquina aqui. Mas saiba que você vai ter um Hackintosh fininho, redondo, rodando perfeitamente o macOS Sonoma na sua última versão com tudo que você tem direito para rodar uma máquina que é antiga, mas entrega um desempenho às vezes superior em multicore do que um Apple M1 Max. É isso aí, valeu, falou, fui!